Seguindo, pois, com a nossa leitura do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátrio e Evangelho, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. Temos hoje o capítulo 23, a obra de Ismael. O grande movimento preparatório do Espiritismo em todo o mundo tinha no Brasil a sua repercussão como era natural. Por volta de 1840, ao influxo das falanges de Ismael, chegavam dois médicos humanitários ao Brasil. Eram Bento Muri e Vicente Martins, que fariam da medicina homeopática verdadeiro apostolado. Muito antes da codificação kardessiana, conheciam ambos os trânses mediúnicos e o elevado alcance da aplicação do magnetismo espiritual. Introduziram vários serviços de beneficência no Brasil e traziam por lema, dentro da sua maravilhosa intuição, a mesma inscrição divina da bandeira de Ismael, Deus, Cristo e Caridade. Indescritível foi o devotamento de ambos à coletividade brasileira, a qual se haviam incorporado sob os altos desígnios do mundo espiritual. Nas suas luminosas pegadas, seguiram mais tarde outros pioneiros da homeopatia e do espiritismo na pátria do Evangelho. Foram eles os médicos homeopatas que iniciaram aqui os passes magnéticos com o imediato auxílio das curas. Hahnemann conhecia a fonte finita dos recursos do magnetismo espiritual e recomendava esses processos psicoterápicos aos seus seguidores. Os primeiros fenômenos de Redesville, na América do Norte, em 1848, não passaram despercebidos à corte do segundo reinado. A febre de experimentações que lhes seguiu nas grandes cidades europeias incendiou igualmente, no Rio de Janeiro, alguns cérebros mais destacados do meio social. Em 1853, as cidades já possuíam um pequeno grupo de estudiosos, entre os quais se podia notar a presença do Marquês de Olinda, o Visconte de Uberaba. Em Salvador, esses núcleos de experimentação também existiam, em idênticas circunstâncias. Em 1860, surgem as primeiras publicações espiritistas. Em 1865, o doutor Luiz Olímpio Teles de Menezes, com alguns colegas, replicava, pelo Diário da Bahia, a um artigo algo irônico de um cientista francês, desfavorável ao espiritismo, publicado na Gazette Medicale e transcrito ao jornal referido. As publicações brasileiras não passavam despercebidas ao próprio Allan Kardec, que delas teve conhecimento com a mais justa satisfação íntima. A doutrina seguia a marcha vitoriosa através de todos os ambientes cultos da Europa e da América. Quando o grande codificador se desprendeu dos laços que o retinham à vida material, em 1869, justamente nesse ano surgia o primeiro periódico espírita brasileiro, o Eco de Além Túmulo. O desaparecimento do mestre deixara algo desorientado o campo geral da doutrina em organização. Em Paris, como nos grandes centros mundiais, quiseram inutilmente substituir-lhe a autoridade. As falanges de Ismael estavam vigilantes. Sugeriam aos espiritistas brasileiros a necessidade de criar, no Rio, um núcleo central das atividades que ficasse como órgão orientador de todos os movimentos da doutrina no Brasil. Um dos emissários de Ismael, que dispunha de maiores elementos do terreno das afinidades mediúnicas para se comunicar com grupos particulares organizados na cidade, adotou o pseudônimo de Confúcio, sobre o qual transmitia instrutivas mensagens e valiosos ensinamentos. Em 1873, fundava-se, com estatutos impressos, os demais formalidades exigidas, o Grupo Confúcio, que constituiria a base da obra tangível de determinada de Ismael na terra brasileira. Por esse grupo, passaram, na época, todos os simpatizantes da doutrina. E se efêmera foi a sua existência como sociedade organizada, memoráveis foram os seus trabalhos, aos quais compareceu pessoalmente o próprio Ismael, pela primeira vez, esclarecendo os grandes objetivos da sua elevada missão no país do Cruzeiro. Nem todos os espiritistas modernos conhecem o fecundo labor daqueles humildes arroteadores dos terrenos inférteis da sociedade humana. A realidade é que eles lutaram denotadamente contra a opinião hostil do tempo, contra os anátomas, o insulto e o ridículo, e, sobretudo, contra as ondas reacionárias das trevas no mundo invisível. Para levantarem bem alto a bandeira de Ismael, com um manancial de luz para todos os espíritos e de conforto para todos os corações, as entidades da sombra trouxeram a obra ingrata da oposição ao trabalho produtivo da edificação evangélica no Brasil. Bem sabemos que, assim como Aquiles possuía um ponto vulnerável no seu calcanhar, o homem em si, pela sua vaidade e fraqueza, também tem ponto vulnerável em todos os escaninhos da sua personalidade espiritual. E os seres das trevas, se não conseguiam vencer totalmente os trabalhadores, conseguiam desuni-los no plano dos seus serviços à grande causa. O grupo Confúcio teve uma existência de três anos rápidos. Os mensageiros de Ismael, triunfando da discórdia que destruía o grande núcleo nascente, fundava sobre ele, em 1876, a Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade, sob a direção esclarecida de Francisco Leite e de Bittencourt, Sampaio, grande discípulo e emissário de Jesus, que, juntamente com Bezerra, tiveram a sua tarefa previamente determinada no alto. A ele se reuniu Antônio Luiz Saião, em 1878, para as grandes vitórias do Evangelho nas terras do Cruzeiro. O trabalho maléfico das trevas, no plano invisível, é arrojado e perseverante. No seio desse redio de almas humildes e simples, esclarecida à luz dos princípios cristãos, onde militavam espíritas lúcidos e sábios, como Bittencourt Sampaio, que abandonaram os fulgores enganosos da sua elevada posição na literatura e na política para se apegar às claridades do ideal cristão. As entidades tenebrosas conseguem encontrar um médium pronto para a dolorosa tarefa de fomentar a desarmonia e estabelecida de novo a discórdia. Os mensageiros de Ismael reorganizam as energias existentes para fundarem, em 1880, a Sociedade Espírita Fraternidade, com a qual se encarregava em triunfo o bendito lema do suave estandarte do hemisfério divino mestre. Em 1883, Augusto Elias da Silva, na sua posição humilde, lançava o Reformador, coadjuvado por alguns companheiros e com o apoio das hostes invisíveis. Eu abro um parênteses aqui para dizer que Augusto Elias da Silva foi de nascimento português, que migrou para o Brasil. E graças a eles, muito trabalho foi feito em favor do Espiritismo. Continuando, as mesmas reuniões no grupo humilde de Antônio Saião e Bitancur Sampaio continuam, uma pléiade de médiums curadores notáveis pela abnegação. Iniciou no Rio o seu penoso apostolado. Elias da Silva e seus companheiros notam, entretanto, que a situação se ia tornando difícil com as polêmicas esterilizadoras. A esse tempo, os emissários do alto prescrevem categoricamente aos seus camaradas do mundo tangível. Chamem agora Bezerra de Menezes ao seu apostolado. Elias bate, então, à porta generosa do mestre venerável, e que não era preciso, porque seu grande coração já se encontrava apostos no sagrado serviço da seara de Jesus, na face da terra. Bezerra de Menezes traz consigo a palma da harmonia, serenando todos os conflitos. Estabelece a prudência e a descrição entre os temperamentos mais veementes e combativos. A obra de Ismael, no que se referia às luzes sublimes do Consolador, estava definitivamente instalada na pátria do Cruzeiro, apesar da precariedade do concurso dos homens. As divergências foram atenuadas para que a tranquilidade voltasse a todos os centros de experimentação e de estudo. Os operários espalhavam-se pelo rio, cada qual com a sua ferramenta, dentro do grande plano da unificação e da paz nos ambientes da doutrina. Plano esse que eles conseguiram relativamente realizar. Mais tarde, organizando o aparelho central das suas diretrizes, que se consolidaria com a Federação Espírita Brasileira, onde seria localizada a sede diretora do plano tangível dos trabalhos da obra de Ismael, no Brasil. É, meus amigos, mais uma vez vemos Brasil e Portugal ligados nessa tarefa. E vamos ver com outras personalidades portuguesas que migraram para o Brasil, somando forças na realização dessa tarefa de transmitir o Evangelho para todo o globo. Continuando, capítulo 24, a regência e o segundo reinado. Ninguém no Brasil poderia supor que D. Pedro I abandonasse o país precipitadamente, como fez a 7 de abril de 1831. As forças conservadoras desejavam somente que ele regenerasse o seu ambiente, afastando-se de determinadas influências políticas. O resultado da inesperada abdicação foi a desordem que se propagou a todos os recantos, provocando descontentamentos e sedições. Alguns políticos, no entanto, obedecendo à infeliz inspiração do mundo invisível, organizaram uma regência que se incumbiu de manter a intangibilidade da ordem e das instituições. Essa regência interina, com imensos sacrifícios, iniciou seu trabalho de pacificação na Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, onde inúmeros portugueses eram assassinados sobre o pretexto de antigas desforras dos movimentos nativistas. Os distúrbios militares proliferavam em toda parte, exigindo a mais alta cota de sacrifícios e dedicações dos verdadeiros patriotas. O exército, desde os acontecimentos de 7 de abril, caracterizava suas atitudes pela revolta e pela indisciplina. O norte do país vivia sob o regime de sangue e da morte. O povo de Pernambuco, humilhado pelas incursões da soldadesca amotinada, que lhe feriam os brios e as tradições, veio a campo, travando-se os mais fortes combates em que pereceram ou foram presos muitas centenas de indisciplinados. Esses protestos e esses exemplos, todavia, não conseguiram eliminar a luta persistente e pavorosa. A guerra civil continuou o ano a fio, a sombra das matas, estendendo-se ao Pará e o seu rastilho de miséria e de sangue. Muitos governadores foram barbaramente trucidados pela caravana sinistra da confusão e da desordem. Jamais a pátria do Evangelho atravessara tão perigosa situação sobre o ponto de vista social e político. O partidarismo envenenava todos os ambientes com a vasa de suas paixões desenfreadas. Não fossem os mananciais do pensamento e da economia fixados por Ismael nas regiões do Rio de Janeiro e São Paulo e Minas Gerais, de que assegurava a própria estabilidade nacional. Talvez não pudesse o Brasil resistir ao elemento embrutecedor que suprimia para sempre a sua unidade territorial. Depois de quatro anos de experimentações e lutas incessantes, a regência é entregue a um dos homens mais enérgicos e prudentes da época, o eclesiástico Diogo Antônio Feijó, que iniciou a sua obra de honestidade e de civismo sob a direção das falanges esclarecidas no infinito. O grande paulista, porém, não conseguiu permanecer muito tempo à frente do governo. Em 1835, rebentava o movimento republicano no Rio Grande do Sul, chefiada por Bento Gonçalves, que se propunha organizar naquela província uma república separada do país. Esse movimento separatista iria consumir grande coeficiente de energias nacionais, porquanto só terminaria mais tarde sobre a ação pacificadora do segundo reinado. Em 1836, funda-se o Partido Conservador, com a aliança dos liberais e dos restauradores, caminhando a nação para o parlamentarismo. Feijó, porém, não se resignou com as providências levadas a efeito. A seu ver, não era possível governar eficientemente dentro de um regime que lhe afigurava a excessiva liberdade. Renunciou nobremente ao cargo, chamando ao poder Araújo Lima, que era, nesse tempo, a autoridade suprema das forças oposicionistas. Então, a imprensa brasileira já não contava com a palavra de concórdia e conciliação de Evaristo da Veiga, que, depois de cumprir sua tarefa no país do Cruzeiro, regressara à pátria universal, incorporando-se às hostes esclarecidas do infinito. A imprensa, hoje considerada como o sexto sentido dos povos, e que, naqueles tempos, mal ensaiava os primeiros passos no Brasil, não podia, portanto, ser o órgão de esclarecimento geral da nação. E a luta prosseguiu, ensanguentando o país ao longo de todas as suas fronteiras. A fusão dos objetivos deliberais e conservadores constituiu a base da opinião livre que embelezou o regime parlamentar no Segundo Reinado, estruturando-se a Câmara sobre o modelo das praxes e dos costumes ingleses. Percebendo, contudo, a exaltação dos espíritos em geral, os liberais solicitaram, em 1840, a declaração da maioridade do imperador, que, na época, contava 15 anos incompletos. Semelhante acontecimento representava um golpe nos dispositivos constitucionais, mas todos os políticos reconheciam no jovem imperante a mais elevada madureza de raciocínio e as qualidades que lhe exortavam o caráter. Uma comissão de homens influentes procura-o no passo imperial, obtendo seu imediato assentimento. Dentro de poucos dias, D. Pedro II, declarado maior, por entre as mais sãs esperanças do país e sobre a confiança dos mentores do alto, os quais seguiram de perto a sua trajetória no trono. A regência ficava assinalada no tempo como uma das mais belas escolas de honradez e de energia do povo brasileiro, vivendo uma atmosfera de franca antipatia popular pelas medidas de repressão que lhe cumpria executar, flutuando como instrumento de conciliação entre as marés bravias do separativismo do sul, os vagalhões impetuosos da opinião partidária nas cidades centrais e as ondas tumultuárias de lutas do norte. Todos aqueles homens que passaram pela regência foram compelidos aos mais elevados atos de renúncia pelo bem coletivo, praticando com isso o verdadeiro heroísmo a fim de que se conservasse intacto para as gerações do futuro o patrimônio territorial e a escola das instituições na objetivação luminosa da civilização do evangelho sob a luz caridosa do cruzeiro. No ano de 1841 foi coroado o jovem imperador. Não obstante a sua condição de adolescente, D. Pedro II, assistido pelas numerosas legiões do bem que o rodeavam no plano invisível, tomava o cetro e a coroa consciente da responsabilidade gravíssima que lhe pesava sobre os ombros. A sua primeira preocupação administrativa foi pacificar o ambiente intoxicado de sedições e rebeldias. Prestigiando Caxias, consegue levantar a bandeira branca da paz nas províncias de São Paulo e Minas após os desfechos de Venda Grande e de Santa Luzia. Daí, algum tempo, com a sua política de moderação e tolerância, consegue estabelecer a tranquilidade geral em todo o Rio Grande do Sul, com a anistia plena e com respeito às honras militares de todos os chefes da insurreição. Depois dos esgotamentos, a que o país inteiro fora conduzido pela ação corrosiva dos processos revolucionários, o Brasil ia regenerar suas forças orgânicas dentro de um largo período de paz, no qual as falanges esclarecidas de Ismael, inspirando as generosas autoridades do imperador, argamassariam as bases do pensamento republicano, sobre as ideias de fraternidade e liberdade, a caminho das grandes realizações do por vir. É, meus amigos, vamos seguindo com a lei e a ordem, embora às vezes esses caminhos sejam tortuosos, no fim, tudo saia a contento, porque o bem é sempre o destino de todos. Agradeço a companhia de todos e espero no próximo capítulo. Agradeço a companhia de todos